Hello, Dorama Evers! Eu sou a Adriana Anaclis e esse é o Rapidinhas do K-Pop. E hoje eu trago pra vocês uma notícia que enche os K-Popers de orgulhos, mais precisamente os Hermes. Mas antes disso, se você quer ver mais vídeos informativos sobre K-Pop e Dorama, se inscreva no canal. E não se esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de seguir o Dorama Evers no Instagram e de seguir o arroba a Anaclis, que é meu Insta pessoal. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. O fandom do BTS, a ARMY, criou uma vaquinha online para ajudar a combater os incêndios no Pantanal. O incêndio que devasta o Pantanal desde julho é o maior na história, segundo o INEP. A campanha criada pelos fãs do BTS vai até dia 9 de outubro e já teve mais de mil apoiadores. A arrecadação tem como objetivo financiar as instalações onde os brigadistas que combatem os incêndios estão instalados. O valor também deve ajudar a formar e contratar brigadistas, assim como o equipamento de proteção. Até a gravação deste vídeo já tinha sido arrecadado pouco mais de R$29.000. E esse foi o Rapidinhas de K-Pop. Não esqueça de curtir e compartilhar. E se você quer ver mais notícias sobre K-Pop e Doramas, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau! Tchau!